Fala galera, tudo bom, tudo firme? Aqui é o Superbola com vocês aí com o Bomberman Quest Galera, um gamezinho que é o primo do Bomberman, totalmente diferenciado aí do estilo assim de gráfico né Lógico que o estilo Bomberman é aquele que você sai tentando matar os playboy aí, tá ligado A gente é esse gaboque aí, o jogo tá em inglês, quem entende de inglês traduz pra gente aí A gente é esse barbudo, parece um bico, cara, vai ser lá Tem muito papo fiado aqui, tá ligado O gráficozinho dele é bem simplesinho né, mano, não tem muita enrolação, bota bombinha no chão Eita ferro, o estudo dela é mais, ó O gráfico até que é bonitinho mano, assim, eu achei até interessante, saca velho Sei lá mano A tubo bota bombona é tipo o Bomberman mesmo, velho Só que com o estilo totalmente diferenciado né Eu curti porque, nostalgia né, velho Bomberman é um game muito da hora, mano Ih, lógico né, velho O cara tá imitando aqui, mas com todo bom gosto, né Tem que fazer o que? Tem que atirar a bomba aqui? Não, tem que fazer uma paradinha aqui, mano Ah, tem que ser desse magia do mal aqui, do bem, sei lá Aqui é do bem, né mano, olha lá Aqui abre as paradinhas Vou botar uma bomba aqui pra não deixar nada assim, estourar Passei de fase, tem que fazer esses enigmas, já tem inimigos Ai que medo, bicho, eu tenho que parar aqui, velho Tu já entra na parada, o bicho já fecha a porta É bom pra mim mesmo, mano, tá ligado? Tem uma bomba, velho Esse cara é meio mongol, ó Até o gente mongol dos caras é igual a bomba pra mim Ah, eu matei, vai ter uns 10 aqui agora Agora vai Sim, velho Meu Deus Ah, vai, toma a bomba, hein Agora uns 10 foi É, louco, matei Morri Matei dois Aí já abriu a portinha Aquele aqui, velho, é mais bomba, né, velho É esse que já era, eu acho Errengue, eu fiz uma parada aqui, louco, mano O que eu fiz, bicho? Ah, aqui já passo, já Tu já entra, o pó tora e já vai matar uns caras Três foi Tipo um Tem um tatu ali, velho Ó, bicho maluco Ih, tô meio que tentando Tem vidinha, velho Esse vidinha ali, ó Tatu som aqui, mais bad, hein, velho Ah, tô recuperando o vídeo, eu acho Ó, bicho maluco, não? Bicho maluco Bem tatu Tomando a ideia Ali, ali é o que? Ah, recupero o life, tá ligado Tá ligado Ó, eu pedi pegar A musquinha é massa Eu pedi até pegar mais bomba, pegar mais itens Esse é interessante também Deve pegar, né, velho? Não sei, pô Matei uns caras aqui Peraí, é massa, velho Gostei Mano, a bicho tá esperta aqui, velho Pô, eu tô burro, né? Ah, só pode Tá preso, mano Ah, só abriu, só matar todos os carinhas, velho Acho que esse era item que a gente pegar, não é? Beleza, vamos tocar firme O que é isso? É um loot? Ah, ganhei mais alguém Tem duas? Não Não sei se eu peguei outra bomba Ó, toro Puxa, ali então Vai, às vezes, engana a gente, velho Morre não, cara Não sei se esse jogo tem dois players, sabe? Tipo assim, se você é um brother jogar Olha o cara, velho O cara descamuflo, mano Na verdade, ele ficou parado, ele é a cara desses blocos A gente tem que matar todos pra ser de fase Tem alguma coisa aqui? O bichão ali é mais bizarro, né? Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Este já era? Foram dois aqui, né? Olha, olha Tem dois lives, velho E tomei Não, cara Não, cara Não, cara Não posso, olha O que passo? O que passo? O que é isso? O que é isso? Espera aí, bicho, que vai dar. Ai, tomei, tomei. Bicho nervoso, mano. Bicho do mal ali, ó. Agora foi, agora foi, agora foi. Ah, velho. Ai, eu vou morrer. Por aqui. Eu não tenho paradinha pra equipar essa parada aqui, tá ligado? Sei lá. Tem muito bicho aqui agora, mano, ou não? Tem que matar todos pra conseguir passar da fase. Esse que vai ser uma vítima boa. Gostou, já era. Bom, é um life. Matei aqui, ó, a galera gigante aqui, ó, na moral. Esse azulzão aqui, ó, que já é também. É condenado à morte. Volta. Foge não. Eu vou secar. Ai, 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 ai. Matei. Abriu fortinho. Demorou, galera. Dei conta. Ative. E aqui? Aqui nada. Aqui dá uma ativadinha aqui, ó. É, galera. O jogão é de bom pra mim. Eu gostei do estilo dele, velho. Saca? Nossa. É, top. Bem da hora. Galera, quem gostou do videozinho, da essa indústria usando gameplay básica aí, deixa o like, se é o canal Superbola. Compartilha o vídeo, galera, que ajuda a estar divulgando o canal Superbola. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! E aí, gente. Vamos lá.